E aí? E aí? Já sabe? Eu sei. Você não gostou do som? Mas são os Beatles, eles são tão importantes que me deixam assim ó. Ah é? Não desse tipo de música. Tenho fome e não gosto desse seu tique. Eu gostei. Eu já falei pra parar com esse som, pode ser? Mas eu? No meu tempo, músicas eram em bailes, carnavais e festas. E o Sambatata? É uma festa maneira, tem música, churrasco, bebida e é melhor que o carnaval. Eu já ouvi esse tal de Sambatata. Acho fera neném. Quem é que vai cantar? É nóis. Você já tem ingresso? Primeiro lote já acabou. Eu fiquei com muita vontade. E agora? Deixa disso, vovô. Ainda tem ingresso. É cerveja e churrasco à vontade. Sou velho, mas não sou amador. Danço como ninguém, rapaz. Você vai até o chão? Se for open battle eu vou. Ah, mas vai ser sim. Nem se preocupa com isso, carinha. Vem, vambora. Deixa ele se alongar. Aí vovô, saca só! Sambatata, churrasco, o tio já viu. Churrasco! Sambatata, churrasco! Tchau, tchau!